Bem-vindos de volta, Painters! Finalmente chegou o momento que tanto esperávamos. A nossa comunidade cresceu muito nos últimos meses em união, força e capacidade de adaptação. A saudade enorme ampliou o nosso abraço. Estamos prontos para acolher com segurança todos os Painters. O que você pode esperar da volta ao campus? Em primeiro lugar, lembre que toda grande tarefa deve ser feita em equipe. Contamos com cada um para ser responsável, gentil e cuidadoso com todos. Vamos às orientações? Antes de trazer seu filho para o campus, verifique a temperatura dele e observe se há algum sintoma de resfriado, como febre, tosse, dores musculares, calafrios ou coriza. Em caso positivo, notifique a escola pelo Penter Hotline e mantenha o seu filho em casa. Procure orientação médica. Caso tudo esteja bem, preencha o formulário no aplicativo Penter Pickup. Após preencher o formulário, você receberá um QR Code, que deve ser apresentado para liberar a entrada no campus. Dê um caloroso abraço no seu filho e um beijo antes de deixá-lo na entrada da escola. Respeitando os protocolos de segurança, pai e mãe não podem entrar no campus, ok? Mas veja aqui o passo a passo que o seu filho vai seguir antes de chegar na sala de aula. Primeiro, entrar na fila, respeitando o distanciamento recomendado. Segundo, higienizar os calçados no tapete higienizante. Terceiro, usar álcool gel nas mãos. Quarto, fazer a medição de temperatura com as câmeras. E pronto! Logo, seu filho estará na sala de aula com toda a segurança. Para os nossos pequenos da vasilhinha, uma orientação especial. Observe qual será o portão de entrada do seu filho. Os alunos do Pre-K2, Pre-K3 e U1 entrarão pelo estacionamento lateral. Já os alunos do Kinder e Pre-K4 utilizarão o portão principal. Foram sinalizadas as entradas e saídas e o sentido de tráfego das pessoas no interior da escola. Para a movimentação segura de todos pelo campus, até as salas de aula. Esse é o kit individual de almoço. Nessa primeira fase, as turmas do ICC Elementary e do 6º ao 10º ano almoçam em sala de aula. Já os alunos do 11º e 12º anos vão almoçar na cantina seguindo os protocolos de segurança. A saída da escola será organizada pelo aplicativo Penter Pick-Up. Ele emitirá uma alerta para a equipe interna da PASMA, que o carro dos pais está se aproximando e ajudará a organizar o embarque de maneira segura. É importante você saber também que no campus vamos praticar com perseverança os 4 M's. Máscara Usar constantemente a máscara, cobrindo o nariz e boca. Mãos Lavar com frequência nas estações criadas por todo o campus. Manter distância Indicada pela sinalização e orientada pelos professores. Manter-se no seu grupo Um retorno seguro dependerá de todos nós em apoiar e respeitar os protocolos e orientações dentro e fora do campus. Na PASMA, todos nós estamos aprendendo o tempo todo. E essa será apenas mais uma linda lição de colaboração, gentileza e cuidado com a nossa comunidade. Somos PENTERS! Música 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 Legenda Adriana Zanotto